A partir de sexta-feira já estará em funcionamento a Delegacia de Polícia Civil do Parque do Pião, localizada ao lado da administração da Associação Os Independentes. Cabe também à Polícia Civil a realização das primeiras fiscalizações acerca da estrutura dos espetáculos pirotécnicos realizados a partir de torres no estádio de shows e rodeio. O delegado seccional Edson João Guilhem explicou sobre esse trabalho de fiscalização no parque. A Polícia Civil compete à fiscalização, à análise de um projeto que nos é apresentado com relação à deflagração de fogos de artifício. Um projeto com engenheiro responsável, com blaster pirotécnico responsável, é protocolado, já foi protocolado inclusive na Delegacia de Polícia, Hoje nós estávamos dando uma olhada a priori nas torres que são montadas para que quarta-feira efetivamente seja feita essa fiscalização, emitido o laudo de vistoria e aí expedido o alvará para o período da Festa do Pião. Segundo o delegado seccional Edson João Guilhem, durante a Festa do Pião, a Delegacia do Parque está apta a realizar todos os serviços da Polícia Civil. Nos dias de maior movimento, maior fluxo de público, nós teremos aqui um escrivão de polícia, um investigador de polícia para fazer o atendimento já de pronto. Além disso, nós temos também com o apoio do Clube Os Independentes, dois terminais de acesso à Delegacia de Polícia Eletrônica. O próprio cidadão, visando a celeridade, ele cadastra o seu boletim de ocorrência e recebe por e-mail o boletim elaborado. Isso dá mais comodidade e mais celeridade para o turista que aqui comparece. O seccional explicou ainda a quem compete hoje administrar a questão dos achados e perdidos no Parque do Pião. Nós já há dois anos, em conversa com o clube, isso passou a ser de competência do Departamento de Turismo do clube. Até porque é algo que o turista, quando ele perde o seu documento, ele vai procurar lá a central de atendimento ao turista. Então, a priori, isso é levado à central de atendimento, ao Departamento de Turismo. E, ao final da festa, aqueles documentos não retirados são encaminhados à Delegacia de Polícia, Delegacia Seccional, que se incumbe de encaminhar isso aos diversos municípios do Estado de São Paulo para que o documento localizado chegue à mão do seu proprietário.